Música Chevrolet S10 apresenta Na Estrada com Quem Faz Nessa semana vamos contar a história do Antônio Freitas Júnior que trabalha com pecuária de corte em Itororó, Bahia Música Meu pai, meu saudoso pai, era um comerciante tinha lojas em tapetinga de confecções e calçados e adquiria uma propriedade era uma propriedade numa região não tão boa quanto a nossa e tudo que eu tentei fazer e o que eu estudei e o que eu me informei foi justamente para um dia poder ajudar o meu pai e assim fiz a faculdade de economia e logo depois disso, em quatro anos nós tivemos o infortúnio de perder o nosso pai, nossa mãe então eu tive que forçosamente tomar conta disso aqui nós temos essa propriedade aqui que são 35 anos que nós a temos ela hoje era voltada para a parte de engorda é uma pequena propriedade temos aqui cerca de 200 cabeças, né? mas a pretensão nossa é dividir em piquetes rotacionados para a gente tentar otimizar essa produção nossa e a pretensão nossa com essas divisões que nós estamos acabando de fazer com água encanada e tudo, é aumentar a nossa produção 10 arrobas ano por animal costumo defini-la como uma propriedade como um tripé não se faz pecuária, quer seja corte ou leite, sem alimentação não se faz uma pecuária hoje sem um melhoramento genético e a terceira questão é o clima e esse nós temos de graça que a natureza nos deu a tecnologia em nosso meio rural, no agronegócio ela é de fundamental importância todos os carros do meu pai eram Chevrolet então nós temos uma coisa, um apego muito grande a essa marca a Chevrolet para mim é a melhor marca que existe eu já tive desde a primeira S10, já tive uma eu nessa idade que eu tenho, já tenho alguns problemas de coluna e as viagens que a gente faz na caminhonete dessa a gente chega no lugar tranquilo, sem nenhum problema tudo que é verdadeiramente grande nasce do amor então o amor ao campo torna-se o produtor grande dois orgulhos que eu tenho na vida de ser nordestino e de ser um produtor rural o trabalho no campo é mais do que uma vocação é uma paixão paixão pelos animais e pela melhoria genética pela gestão do negócio e pela superação dos desafios para continuar alimentando essa paixão o Antônio pode contar com a nova S10 porque ela é feita para quem faz seguimos em busca de novas histórias até a semana que vem e foi até a semana que vem pela Jovem Pan a semana que vem a semana que vem Obrigado.